Olá, seja bem-vindo à retrospectiva da CIDES 2022. O ano em que finalmente começamos a retirar as máscaras e retomar a caminhada rumo à vida normal. 2022 foi um ano marcado por acontecimentos que nos causaram tristeza e revolta, mas que também nos trouxe esperança e muito aprendizado. Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, 2022 veio com muita expectativa. Era a espera que, aos poucos, os reencontros seriam possíveis. Um ano marcado por perdas. Vários nomes entram para os dados estatísticos de mortes em 2022. O ano também foi de coragem e resiliência. A natureza mostrou sua força. Após longos anos de seca, reservatórios voltam a transbordar. Orgulho no esporte. Corrais novenses foram destaques em competições nacionais também em 2022. Três décadas de dedicação, trabalho e foco. Em 2022, a CIDES comemorou 30 anos. Quantas histórias contadas dentro desse espaço de tempo. Ao longo desse programa, vamos passear por algumas notícias que resumiram em 2022 os fatos mais impactantes de um ano marcado pela reestruturação. A CIDES comemorou 30 anos. O primeiro choro a ecoar no Hospital Regional Mariano Coelho em 2022 foi de esperança. A pequena Rebeca nasceu no final da manhã do dia 1º de janeiro. Uma criança saudável, com 52 centímetros de altura e pesando 4,120 quilos. de gramas. Residente do município de Acari, a mãe fala da alegria em receber sua filha como presente de ano novo. Deu tempo ainda para essa virada do ano na barriguinha. Só fez esperar e foi o melhor presente que eu poderia ter de ano novo, né? A minha bênção, a minha Rebeca Sofia, que é um milagre de Deus, minha filha. Desde o primeiro momento é um milagre de Deus. E sempre quando eu falo alguma coisa, eu digo, Rebeca Sofia é promessa divina, que é uma promessa de Deus na minha vida. Deus tem dado livramento a ela desde o primeiro momento da barriga. Desde o primeiro momento que foi formada no ventre, Deus tem guardado, Deus tem abençoado. E creio que ela é uma bênção, ela é uma promessa. Gotas de esperança. Chuva renova a alegria do povo seridoense. Com volumes de chuvas que chegaram a mais de 200 milímetros, as precipitações registradas na região do Ceridó no ano de 2022 trouxeram alento para os produtores rurais. A umidade do solo foi recuperada, tornando possível o replantio de culturas que foram perdidas devido à insuficiência de recursos hídricos. As chuvas caídas neste início de ano, sobretudo no interior do estado, dão um tom e clima diferenciado à estação, que normalmente é a mais quente do ano. Os moradores da região, maravilhados com esse panorama animador, fazem questão, nesse período, de demonstrar todo o orgulho em ver e ser agraciados com um verdadeiro presente da natureza em formato de chuva. E não foi só na zona urbana que choveu. Tivemos informações que na zona rural de Corrais Novos tivemos registros pluviométricos de mais de 200 milímetros de chuvas. Nas comunidades rurais, os volumes de chuva foram encaminhados para a nossa reportagem através de populares. A região com maior precipitação foi o sítio São Sebastião, que choveu 203 milímetros, seguido do sítio Baixa dos Brandões, 180 milímetros, sítio São José, 150 milímetros, sítio Timbaúba, 80 milímetros e povoado Totoró, 19 milímetros. Na sede do município, a chuva foi de 38 milímetros. Com a chegada do período chuvoso e os volumes registrados em todo o Ceridó, as reservas hídricas receberam aporte de água e alguns chegaram a atingir 100% da capacidade total. O açude público do povoado da Cruz, na zona rural de Corrais Novos, voltou a sangrar depois de mais de uma década, o que fez renovar a esperança dos ceridoenses. A alegria é imensa porque nós vivemos muito das águas, né, e a agricultura em geral. E agora estamos com um problema, com a água que caiu há três anos sem nenhum problema e com a ajuda de Deus vai chover mais algumas vezes. Espero que não venha mais 11 anos sem chuva porque não dá para aguentar. Já tomei um banho aqui no açude, tomando uma bela cervejinha aqui para comemorar mais uma sangria do açude da Cruz. comemorar mais um dia e agradecer a Deus com mais um ano de alegria, né, o açude desse sangrando. E numa churrasqueira improvisada, Jefferson também comemorou com a esposa. Com minha esposa aqui, observar esse movimento justamente com as outras famílias aqui de Corrais Novos, né, de muita felicidade, né, depois eu acredito que mais de dez anos, né, de se ensangrar, e é muito feliz, e o Corrais Novos está muito alegre, muito feliz mesmo. E a família de Corrais Novos está toda se encontrando aqui e prestigiando esse momento aqui. Valdisson trouxe um paredão para curtir com a namorada e os amigos. Trouxe o som aqui para animar aqui a galera, né, e a gente está feliz aí com a chuva, né, que venha mais. Agora o açude da Cruz sangrou, a gente vai esperar agora o de Corrais Novos agora sangrar, né. A chuva, sinônimo de alegria para o povo sertanejo, também causou transtornos à população. No mês de janeiro, moradores do município de Lagoa Nova foram surpreendidos com a chuva de granizo. O fato inusitado foi registrado em vídeo por populares. Nesta quinta-feira, fortes chuvas caíram no interior do Rio Grande do Norte de uma forma nada convencional. Pedras de granizo caíram em pelo menos quatro municípios do Ceridó Potiguá na tarde da última quinta-feira, dia 13. O fenômeno acontece em condições específicas e foi confirmada em outras localidades da região. Segundo a Imparni, o fenômeno foi registrado na zona rural de São José do Ceridó, São Vicente, Lagoa Nova e Corrais Novos. Muitos vídeos repercutiram com a chuva de granizo que aconteceu ontem em Lagoa Nova. Falando em água, em fevereiro de 2022, o Rio Grande do Norte recebeu a visita do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. O chefe do executivo veio ao município de Jardim de Piranhas para acompanhar de perto a chegada das águas do São Francisco no Rio Grande do Norte. Após mais de 13 anos do início das obras, os eixos leste e norte do projeto de integração do Rio São Francisco estão concluídos. E as águas de transposição finalmente chegam ao Rio Grande do Norte. A cerimônia de entrega desta obra contou com a presença de várias autoridades. O momento simboliza a conclusão de 100% das obras físicas necessárias para garantir o caminho das águas nos dois eixos, restando obras auxiliares e complementares. Para tanto, o governo federal investiu R$ 3,49 bilhões desde 2019. Isso representa 23,94% de tudo que foi alocado na obra. Uma média anual de R$ 1,16 bilhão, a maior entre todas as gestões do governo federal. Isso é uma obra de ninguém que não morou aqui no Ciridó, no Sertão, tem noção da grandiosidade de uma obra dessa. Fui moleque, minha infância foi aqui e eu lembro demais do jumento carregando os barrios de água para as casas. Depois de muito tempo chegaram os carros-pipas, mas só a gente que já morou aqui, que teve a infância aqui, sabe a grandiosidade de uma obra dessa. Para ficar na história. Totalmente na história. Maravilhosa, estava aqui encantada com tudo isso. Muito bom, isso é uma coisa que todo mundo queria há muitos anos e graças a Deus e graças ao nosso grande presidente está acontecendo. A gente vai ver o encontro das águas dos velhos Chico. Eu já escutava o meu avô falar nesse empreendimento, então hoje para mim é um dia histórico. É um sonho de todo mundo, né? Água é uma coisa da natureza, é uma coisa de Deus. Água é um sonho de todo mundo, né? A gente saiu três horas da madrugada para poder estar aqui para estirar esse momento muito bom para todos nós, né? Porque querendo ou não, essa transposição vai baixar até lá, até a nossa cidade. Isso é muito gratificante. Ainda no primeiro semestre, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a entrevista exclusiva para a CIDES TV e foi notícia na mídia regional e nacional. Essa foi a primeira vez que uma imprensa do interior do Estado entrevista o atual presidente do Brasil. A entrevista do presidente da República, Jair Bolsonaro, repercutiu na mídia regional e nacional. Nesta quarta-feira, diversos canais de notícias replicaram trechos do TV Cidade, onde o presidente falou da projeção das eleições desse ano. Algumas delas foram a Jovem Pan News. Nós devemos ter 12 ministros que vão concorrer a cargos eletivos pelo Brasil. E TV Gazeta. Em entrevista à CIDES TV do Rio Grande do Norte, Bolsonaro disse que cada ministro produziu um relatório do trabalho da pasta nos últimos três anos. Nos blogs e portais do Estado, a entrevista teve trechos publicados no Tribuna do Norte, blog do BG, blog do Ismael Medeiros, entre outros. Em 2022, o município de Acari completou 189 anos e tem motivos de sobra para comemorar. Por mais um ano, a educação pública foi destaque no IDEB. Conhecida como a cidade mais limpa do Brasil, Acari também tende a se tornar a cidade da moda. No primeiro trimestre de 2022, o município recebeu o então ministro Rogério Marinho para assinatura da ordem de serviço do projeto Rota da Moda. As obras estão a todo vapor. O ministério transferiu a primeira parcela do dinheiro, 2 milhões, que a prefeitura já colocou na conta a contrapartida, 393 mil. E agora a empresa tem até 30 dias para iniciar a obra. Não é à toa que o Brasil está entre os 20 países mais solidários do mundo. A população de Acari conhece bem como se manter nesse ranking. A cidade se uniu para ajudar o próximo. Por meio do Telecides, a mobilização popular, os acarienses praticaram o bem e deram exemplo de como nasce uma cultura de doação. Acolher contribui com o próximo e com as necessidades à sua volta. São gestos que fazem a diferença. O maior resultado dessas ações vem em forma de gratidão. É muito gratificante para mim e para os funcionários também, porque elas estão ali dia a dia, na batalha. E a gente faz com isso o nosso combustível. O amor, a fraternidade com ele diariamente e os cuidados. O amor, a fraternidade com ele de todos. E veja no próximo bloco, vamos reviver momentos de angústia e insegurança. Os crescentes números da violência. Também vamos relembrar os melhores momentos do esporte. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes.